Olá pessoal, bem-vindos ao 31º Episódio e... Léo. É uma coisa que não mostra muito, tipo, ele é negro. Ou então tem muitas cicatrizes de queimadura. Tipo, o sprite diferente da 3x4. Isso é só uma curiosidade que eu queria mostrar. Ah, olha, o Léo é assim... Kefka, o teu comportamento é uma selvageria. Não te vou permitir continuar. Aí você tem a habilidade de choque. É quase um último assim. É pelona, cara. Tira quase 2.000. É, você vai ficar nessa. Choque... Depende, choque... Veneno... Choque... Morreu. Ah, Léo... Sempre que o soldado consumar... Consummate? Onde você está, Kefka? Mostre-se! Embora de lado! E Mega Setgn. Para... Não dum grimcão... Eu preciso de você chegar. Léo. Meu senhor... Me desculpe por ter... Enganado mesmo você, Léo. Meu propósito é juntar a Magic City e crescer mais poderoso. Por favor, entenda-me. Mas, Imperador, não diga nada. Não diga algo. Eu entendo como se sente. Ui, ui, ui. Está certo. O que nós temos que fazer agora é coitar a Magic City. Mas, meu senhor, pelo que eu estive lutando... Leo, gostaria que você tirasse uma ótima e longa soneca. Muito longa. Hum, então você acha que me acertou. Aquilo é simplesmente minha sombra. E como você gostou do meu gestal. Eu devia estar no palco. Bem general. Você sempre foi um goody-two-shows. Como isso é difícil trazer essas pessoas. Cala a boca, Kefka. Eu deveria... Oh, uma ameaça? Você é um bruto tão pequeno e violento. Por conta dele, eu sei o senhor. Que eu tive que exterminar um traidor. Ódio, ódio, ódio. Oh, isso sim. Que boa colheita. Sinto um poder mágico incrível a pulsar em mim. Quer ficar, é... Um dos melhores jogadores de palco. Não, o portal se abre. Estava zoando. Espera, estamos aqui para ajudar. Que pressa. Continuem. Eu não sei o que esse despreche da Tina está fazendo aí. Mas beleza. Então você abre e os Espres vão até a cidade de Tamaso. Se eu não me engano, é o Espres vão. Com carregadinhos vocês estavam, meninos e meninas. Olá, o que é que serão? Qualquer dia tenho que vos mostrar minha coleção de magicites. Talvez vejam lá algumas caras... Familiares. E agora mais uma magia. Abra, canabra. Mas primeiro, deixe-me neutralizar as vossas... habilidades. E agora, meus Espresinhos? Mostrem-me do que são feitos. Ah, não. Hum? Quer esgotar? Vamos a isso! É um segundo efeito, assim. Gathika simplesmente absorve, quase não toma dano. Imagine, achando que vocês podem derrotar a mim. Isso é rico. Agora, meus pequenos bonitinhos magicites, venham e ajudem a construir o Império Mágico de Gathika. Gathika! Ah, elas são quentinhas ao toque! Que tesouras! Que ridículo! Vocês são uns fracotes! Mas já acabaram com isto! Acho que as magicites que tenho já chegam. Ah, mas vão ver. Vou me vingar disto tudo! Entenderam porque eu faço a voz do Gathika inconsistente? Ou não? General Léo. As pessoas só querem o poder. Por quê? Eu queria ter te conhecido melhor. Perceptor? Grande ferida! Zespers! O Léo e até o Shadow! Maldito Império! Espero que isto ajude. Ele foi tão gentil. Eu vou com vocês. Agora fiquei preocupado com o Edgar e os outros. O que me deu poder dizer que eles estavam seguros. Mas... estavam, né? Eles conseguiram voltar ao ship. Enganaram-nos! O Imperador é um mentiroso! Graças ao Senhor Edgar, escapamos mesmo a tempo. Boa, Edgar! A gente conversa com a rapariga que nos trouxe chá. Ao fim do bocado, ela deixou escapar o plano do Imperador sem querer. Finalmente, os seus engatos falhados serviram para alguma coisa. Ei, olha a conversa. A rapariga até era simpática. General Léo está morto. Quer ficar matou-o. Senhor Léo? Morto? Que perda. Ele era um guerreiro digno. Devíamos repensar o nosso plano. Vamos voltar a era da nave. Posso ir convosco? Quem é o Senhor? Ele é um dos habitantes dessa cidade. Ele é um descendente de magos. Pode ser uma grande ajuda. Agora temos que estar preparados para tudo vindo do Império. Eu também quero ir. Nem penses. E a miúda, já estás. Mas quem é que este escritor de Heróbica inchado julga que é? Tens uma boca muito grande, miudita. Olha que eu desenho-te. Oh, para! Ah, já chega. Não seja chata. Podes vir. Acho bem. Vamos. O que foi, oh, engatatão? Engatatão? Que idade aqui tens? 10, por quê? Edgar... Eu também vou. Cresceste muito depressa. Vê se tens calmo. Vê se tens calmo. Está bem. Estou com a Helm aqui, ó. Entendeu? Em pé, vai para o portal do mundo Esper. Acho que eles andam à procura de umas estátuas. Não! Não! Ah, aqueles ridículos Espres. Pensar que eles abriram o portal sozinhos. Se tivermos as estátuas, teremos o poder de deuses. Depressa! Depressa! O Kefka não gosta que me interrompe uma risada maligna aqui. O que se passa, Tina? A ilha. O mundo. Tudo ruge de dor. Tudo ruge de dor. E aí, um flames que pise embaixo. Viu? Na Terra tem nada. Um buraco negro, assim. Ah, 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 isto sim é poder, isto é as minhas magicites, agora nada me pode parar, a fonte da magia, disse que as estátuas neutralizam seu poder mutuamente, se alguma for movida do lugar, desequilíbrio não poderia reestruturar tudo a sua volta, o que? E para o continente voador, voar, cancelar, cancelar, agora você tem controle sobre a equipe de novo, e vamos voar rapidinho, primeiro mapa mundi, eu preciso vir pra cá, não, não é pra casa dos jardins, pra cá mesmo, tem uma coisinha, já vem, beleza, aqui em Gidor, vai até a casa de leilão, esta é a casa de leilões, o sítio dos ricas caem todos, leilões, se é algo que lhe interesse, o leilão vai começar a entrar no leilão, Ok, o próximo item é o Splendidark, lá dentro, uma pedra de anjo, quem dá 500 Gil? Não, mil Gil, e 500 Gil, 3 mil Gil, então, passo, não há nada que eu não possa comprar, 7 mil Gil, então, passo, vendido a esse senhor sortudo, é seu, faça a favor, uma senhora, puleja tudo, amigos, voltem sempre, entendeu como é que funciona, você tem uma casa de leilões, ué, pra que a casa de leilões, tem duas magicites aí dentro, que eu quero, é, é o golem e eu não lembro o que, ele vai falar das pedras, é só você ficar, é só você ficar, é um Splendidark, uma pena de anjo, é só você não fazer merda e passar as coisas, as magicites são caras, são 10 a 20 mil, então, guarda o dinheiro, vem aqui e compre o negócio, ok, o próximo item é a magicite buscador, quem dá 500 Gil? 1 mil, mil Gil, não há nada que eu não posso comprar, 2 mil Gil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, então, 7 mil, 7 mil Gil, 8 mil Gil, então, 10 mil Gil, vendida essa senhorita sortuda, é seu, faça a favor, é sua, né, ganhaste a magicite, não, não ganhei, eu comprei a magicite, tem mais uma, golem, eu vou comprar fora da câmera, depois eu mostro pra vocês, ô pessoal, até o próximo, que é daqui a pouco.